O narcisista fez você acreditar que tudo era amor. Foi exatamente isso que o narcisista sempre fez com você dentro da relação. Fazer você acreditar o tempo todo que ele te amava muito e que você era a pessoa da vida dele ou dela. Criou mil expectativas se mostrando uma pessoa única e ideal para um bom relacionamento. E até mesmo no momento do descarte, ele saiu dizendo que te amava demais. Alegando que o motivo do descarte é porque você é uma pessoa muito estúpida, muito instável, que você não sabe o que quer, que você não compreende ele em nada e nunca soube amá-lo de verdade. Que ele fez ou faz de tudo para combinar com você, mas você sempre dificulta as coisas e é incompreensível para com ele. E mais. Dirá que lamenta te abandonar, mas mesmo te amando não tem como continuar do seu lado. Dirá ainda que cansou de sofrer na sua companhia em virtude da sua incompreensão. Na verdade o narcisista vai querer inverter os papéis sempre, onde quem amou de forma incondicional foi ele e não a vítima. O abusador sabe que a vítima o ama, mas fará questão de criar atritos e negar. Esta atitude descabível de querer justificar o descarte, simplesmente jogando a culpa na vítima e dizendo que a ama, só poderia partir de uma pessoa cheia de amargura e estúpida como narcisista. Um ser totalmente sem escrúpulos e sem o mínimo de responsabilidade no que diz e muito menos no que faz. Mas foi assim que o narcisista fez desde o início da relação e continuará fazendo o tempo todo. Conquistou você através da mentira, para você acreditar que o sentimento dele por você sempre foi amor verdadeiro. Se apresentou como o melhor amigo e o amante perfeito, com mil promessas e apresentando um mundo cheio de coisas boas para desfrutar junto com você. Tudo parecia verdade mas não era verdade. O verdadeiro narcisista que habita por detrás da máscara é aquele ser arrogante, cheio de grandiosidade e egoísta ao extremo. Um ser incompreensível dotado de maldade, traiçoeiro e perigoso. Uma pessoa que não admite culpas e nunca reconhece as suas falhas. Super vingativo e revanchista quando contrariado. Alguém que vai criar um teatro e envolver a vítima para sugar as suas energias e destruí-la por completo. O narcisista não tem empatia e não ama ninguém, mas ele sabe que precisa ao menos mentir para conquistar as pessoas, dizendo que a ama e mostrando ser uma pessoa do bem. Mas como ele não sabe fazer isso, ou seja, conquistar alguém através da verdade, da transparência e do sentimento do amor verdadeiro. Então vai mentir e exagerar na dose, sempre pautada na mentira e na enganação, pois o narcisista não sabe fazer o contrário. A fase da idealização será justamente usada para isso. Para enfiar na cabeça da vítima o sentimento e a falsa impressão de que está sendo amada como ninguém e como nunca foi. E com esta falsa sensação de estar sendo amada, a vítima dificilmente vai notar algo estranho nesta pessoa. E muito menos atitudes anormais quando a desvalorização estiver a caminho. O abusador narcisista vai criar uma cortina de fumaça para ocultar a realidade dos fatos e acobertar a gravidade da situação para que passe despercebida. Com isso poderá praticar todos os tipos de abusos e humilhações contra a vítima, que certamente irá sofrer horrores, mas ao mesmo tempo vai achar que é amada pelo abusador e isso compensaria as frustrações. Será uma espécie de dependência emocional continuada, com a perca de energias e confusão sobre a própria identidade. Por algum momento a vítima até vai ter a lucidez de achar que algo de errado e muito estranho está se passando, mas não terá qualquer força de reação. Pois logo virá o pensamento. Tudo vai passar e voltar ao normal. Pois ele ou ela me ama. Mas será engano. Pois com o narcisista nada será normal e nunca foi normal. E mais, ele não ama ninguém. Não conhece este sentimento. E desta forma o narcisista vai se arrastar até o fim do relacionamento, mentindo amor para poder te controlar e quando não mais se interessar por você te descartar, deixando um papel de mau amante de pessoa ingrata para você. Com esta vitimização vai se dizer injustiçado e alegar que a vítima é uma pessoa mal agradecida, que não soube valorizar o seu amor. É incrível esta postura do narcisista, mas é real. Ele conquista a vítima mentindo amor, maltrata o tempo todo fazendo a vítima achar que está sendo amada, e não bastasse. Quando faz o descarte ainda vai querer deixar a culpa, o lixo tóxico e toda a responsabilidade dos transtornos para a vítima. Poderá ainda fazer campanha de difamação se utilizando destes fatos como justificativa, não faltando quem ficará com pena deste impostor. Este é o motivo que deixa toda a vítima arrasada no pós descarte. O fato de ser abandonada ou abandonado por alguém que jurava tanto amor e dedicação, mas que no fim deixa clara a prova de que este amor nunca existiu. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e o seu comentário. Faça você também a sua inscrição. Compartilhe se você gostou do vídeo e acione as próximas notificações. Reflexão em luz sempre com você. Amém. Amém.